Oi meus amigos Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês E esse é um vídeo que eu nunca imaginei fazer Nasceu dois ou mesmo na minha vida Uma coisa muito séria No qual não vamos ter nem muito corte aqui no vídeo Tá Tá aqui Isso aqui é uma caçadora a mais Literalmente Destruída Não serve nada disso aqui Mas o vídeo Mas o vídeo aqui não é a respeito disso Isso aqui é Isso aqui é dando material Eu gosto muito do esporte de PCP De ar comprimido Armas de ar comprimido Espero que vocês também gostem Senão vocês não estariam me assistindo Nós somos maiores de 18 anos de idade É um esporte muito legal Um esporte para se divertir Mas a gente tem que saber Como fazer isso Tá Muita e muita gente pergunta para mim Eu pergunto para a Sandra Se pode usar oxigênio Nas PCPs Muita gente pergunta E aconteceu de ser usado aqui Oxigênio Foi usado oxigênio aqui Gostaria de falar que o oxigênio Ele não é inflamável Ele também não é explosivo O oxigênio ele faz parte do ar respirável O ar respirável tem 21% de oxigênio 78% de nitrogênio E 1% de outros gases Então tem oxigênio Tá Então se você achar que o oxigênio é inflamável Você não poderia estar respirando Se você passou por alguma internação Você sabe que as pessoas também usam oxigênio de cilindro para respirar Tá Normal Só que o oxigênio Sob pressão Puro Acima de 21% A 24% Ou seja Elevando a 24% Chegando ao ponto de saturação Ele entra em combustão Com qualquer Comburente Tá Ele entra com óleo da mão Com a sua roupa Qualquer coisa Com oxigênio saturado A 24% Ele pega fogo Inclusive com alumínio Tá vendo isso aqui Ele fez a ignição Pegou fogo Massaricou A válvula não sai A válvula não sai Massaricou aqui Ou seja Derreteu tudo Virou tudo Que a boca Com tudo Mas esse não é o problema Isso aqui é dano material Isso aqui é dano material Isso aqui é o de menos Nosso cliente Ele teve queimaduras De primeiro grau Segundo grau E terceiro grau Graças a Deus Ele não teve Nenhuma lesão Mais grave Que nem perder Um dedo Perder uma mão Um braço O mesmo olho Ou chegar a falecer Graças a Deus Isso é uma benção E eu não quero Que isso aconteça Com ninguém Eu fiquei Três noites Sem dormir Três noites Sem dormir Estava trabalhando A Sandra Nós temos um celular De contato Eu e a Sandra A Sandra perguntou Que hora que eu chegava Eu falei Chego para o almoço Quando eu cheguei A Sandra falou assim Uma caravina nossa Explodiu Eu falei assim Faleceu A pessoa morreu Faleceu Como é que está Ela falou Não Não faleceu Mas ela está Muito queimada Quando ela falou Assim para mim Está muito queimada Eu falei na hora Para ela Ele usou oxigênio Ela falou Como é que você sabe Cleves Porque a única coisa Que eu conheço De todos os gases Sob pressão Que pega fogo É o oxigênio Faz isso aqui Então o oxigênio A 24% De saturação Ou seja Você pega um cilindro De oxigênio Puro Coloca aqui No cilindro desse Na hora que ele foi Efetuar o primeiro disparo Ele entrou em ignição Entrou em ignição E ficou maçaricando E ele ficou segurando A arma assim Provavelmente A arma foi queimando Para frente Até acabar o oxigênio Até acabar Todo o oxigênio Do cilindro Enquanto não acabou O oxigênio do cilindro Não parou De queimar Lembrando Que isso daqui O alumínio Ele derrete Ele se funde Ele se derrete A 640 graus Isso daqui Passou de 600 graus Ele queimou E tipo Saiu cavaco Por Deus Ele está bem Por Deus Ele está bem Está muito bem Mas isso aqui Não presta nada Mas isso não é O que importa Veja Quando você entra Num esporte Você tem que ter conhecimento Conhecimento é poder Se você não sabe Não use Pergunte para quem usa Pergunta para a gente A gente nunca fez mistério Aqui Se tivesse perguntado Para a gente Posso usar oxigênio Eu já ia falar Na hora Eu, o Sandro Não pode Posso usar argônio Não pode Posso usar acetileno Não pode Posso usar CO2 Não pode Posso usar nitrogênio Não pode O que você usa aqui Bomba manual Compressor de ar comprimido E cilindro escuba De ar respirável A gente não quer Ver ninguém ferido De jeito nenhum Nem psicologicamente Que o psicólogo Da pessoa O psicológico Da pessoa Até na hora De dar outro disparo Ou chegar perto No ar comigo Fica apavorado Então assim Não teve nada Que não queimou aqui Até a ponta Do cano Aqui derreteu Até a ponta Do cano Derreteu Já vi isso Acontecer Com outras armas Já vi acontecer Com outras armas Não vou dizer o nome Aqui Mas já vi acontecer Por ter utilizado O oxigênio Então divulguem Compartilhem Esse vídeo Se algum outro Youtuber Desejar Usar nossas imagens Nossas fotos Para fazer Ou usar o nosso vídeo Para divulgar Pode divulgar também Se você gosta De armas De argumento Como eu gosto Como a gente gosta Que você está me assistindo Você deve gostar Tá Então Compartilhe o vídeo Para ninguém usar Para ninguém usar Mais o oxigênio Para nunca mais Quando alguém falar assim Eu vou usar oxigênio Você já pega o meu vídeo E mostra para ele O que que acontece Com quem usa oxigênio Isso aqui foi só Dando material E as queimaduras É claro E o psicológico Do nosso cliente Mas ele está bem Mas poderia ser Muito pior Muito pior Então É um vídeo Que eu não esperava fazer Nunca imaginei fazer Estou fazendo Porque É a nossa Se fosse Arma de outro De outro fornecedor De outra pessoa Eu não faria Estou fazendo Porque é a nossa Ou seja É o nosso nome Que está em jogo aqui Então a gente tem que fazer Tem que divulgar Mesmo E vou dizer uma coisa Para vocês Se fosse outra arma Teria causado Um dano maior Por que? As outras armas Elas jogam o ar Para trás Para cima A 90 graus Se tivesse usado oxigênio O fogo teria saído Para trás Então ele estava assim O fogo teria vindo Para trás Nesse caso aqui Ele maçalicou Para frente Maçalicou Para frente Saiu para frente Então não veio Na cara dele Não veio No lugar nenhum Foi tudo para frente Tanto é que saiu Se você Não dá para ver aqui Mas saiu Pela ponta do cano Entrou aqui Aqui em cima No frame Tem um furo Saiu por aqui Tá Então todo o fogo Saiu pela frente E posso falar Com certeza O nosso frame É bom Para c**** É muito bom O nosso frame Se não fosse O nosso frame Porreta desse jeito Com certeza Teria causado Mais dano nele Teria queimado Mais ainda Tá É Não vou falar o nome Nem nada Porque aqui Não estou procurando Culpado Não estou procurando Não estou procurando Nada disso Só estou Divulgando Alertando Mostrando O que pode acontecer Se você usar o oxigênio E vou tirar mais umas fotos Uns vídeos aqui De como ficou isso Para que nunca mais Ocorra uma coisa dessa Não é com a gente não Com qualquer Outro fabricante Qualquer outra pessoa Eu procurei E só vi dois vídeos De oxigênio No youtube Então divulgue Mostre Tá Para não acontecer mais A minha intenção É que isso não aconteça mais É só isso que eu quero Mais nada Tá bom Não era um vídeo Que eu gostaria de fazer Realmente Não gostaria de ter feito Esse vídeo Mas Tá aí Tem que ser feito Tem que ser divulgado E tem que ser falado Para que isso nunca mais aconteça Pessoal Obrigado E até a próxima Olha como ficou Esse aqui é o cano Saiu até no supressor O cilindro Aparentemente Tá bom Mas eu não vou usar Esse aqui Não vou jogar no lixo Mas eu vou deixar guardado Né Como história Fala galera Então aqui ó Vídeozinho da canale Air respirável Isso aqui é uma carabina PCP Uma Ratsa Né É uma Ratsa A T44 Olha lá Isso aqui pessoal Foi tentado carregar Com oxigênio Então pessoal Cuidado Cuidado Não brinca Não olha o estrago Graças a Deus Que a pessoa Que Que fez esse 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 carregamento Digamos assim Não se feriu Né Então essa arma Que tá até no Armeiro aqui No Diogo Da Comoda Armaria E Que mexe só com PCP Então eu queria mostrar Para vocês O cuidado Vai comprar Cilindro Para fazer recarga É cilindro De carabina Para carabina É ar comprimido Não é oxigênio Igual mergulhador Eu lembro quando comecei a mergulhar Eu tenho 10 anos de mergulho É Vim perguntar Se podia usar tubo de oxigênio De Em vez de oxigênio De De extintor É mais ou menos As mesmas ideias Assim Então primeiro Mergulhador é ar comprimido Esse aqui é ar comprimido Oxigênio Para mergulhador Embaixo d'água 6 metros Você mergulhar Respirando oxigênio puro Pode te levar a morte Então tem vários pormenores Então se informa Antes do que você está fazendo Beleza Carregar a carabina PCP Ar comprimido Se a tua carabina É 200 bar Você enche 200 bar Se não enche 300 Não enche 250 Não enche 210 Você trabalha com 200 Isso aqui não foi excesso de pressão Isso aqui inflamou o oxigênio O oxigênio puro Ele é altamente inflamável Ah mas eu não vou ter um isqueiro Não vou ter nada perto Não é isso que inflama A própria graxa Que tem dentro da carabina Ela pode levar a inflamar E foi isso aí que aconteceu Daí estoura E pode acontecer uma lesão E até fatal Beleza pessoal Só deixar registrado Olha aí